Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas A perna do avião Ainda não lembrou O refresco a sua memória Tentou agarrar o garçom Tentou boa caixa de som Cavaria sempre com a largada Tentou bateria O refresco a sua sorte Eu não deixei Já tava tudo rodando Rodando Perdi outra rodada Amiga, cê tava revastada Subindo na mesa Virando garrafa Amiga, cê tava revastada Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava revastada Subindo na mesa Virando o garrafa Com a amiga, cê tava revastada Tomou tequila Tomou cerveja Tomou fora, tomou tudo só Tomou vergonha na cara Tomou vergonha na cara Amiga, cê tava revastada Amiga, cê tava revastada Tentou até ligar pro ex Com a sua sorte Tentou até ligar pro ex Amiga, cê tava revastada Amiga, cê tava revastada Tomou tequila Tomou cerveja Tomou fora, tomou tudo só Não tomou vergonha na cara Obrigado Obrigado Tomou 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 Tomou